Vamos subir, Leão! Vamos subir, Leão! Vamos subir, Leão! Tô de volta, rapaziada, com mais um vídeo aqui no canal. Vou falar para vocês aonde vai passar o jogo do Leão. É hoje, às 15h30, fora de casa, contra o Juventude. Então é o seguinte, já vai deixando o like, comenta bastante, se inscreva no canal se não for inscrito, ative também as notificações, beleza? Então é o seguinte, vou deixar um canal que sempre está passando jogos do Vitória e da Série B na descrição, beleza? Vou deixar um link especial também no primeiro comentário fixado, mas para você que vai assistir pela TV, vai passar no Premiere ou no Esporte TV, beleza? Então na Band será bem difícil, eu acho que não vai passar na Band, mas se for passar, eu confirmo aqui para vocês nos comentários, beleza? Então é isso, rapaziada, um abraço, até a próxima e vamos, Leão!